Com mais 23 atletas participantes em relação à edição anterior, arrancou este sábado a fase final dos Jogos Nacionais Escolares, tendo como palco a antiga Vila de Carmona. Constitui para mim e para a delegação que me acompanha, motivo de grande satisfação, estarmos presentes nesta província, terra de exímios praticantes de desporto, sobretudo do futebol, que nos campeonatos locais e internacionais fizeram vibrar de alegria e emoção milhares de adeptos que acorriam aos estádios para verem brilhar jogadores como o Vici, Tando, André, Vata, Maluca e tantos outros, cuja beleza do passe e do drible constituíam um verdadeiro hino ao futebol. Como em todas as competições, os concorrentes querem sempre ficar com o troféu, para esta edição a realidade é a mesma demonstrada pelas distintas seleções provinciais. O VIA vem com a missão para este jogo de esforço? Com a missão de levar o primeiro lugar, em todas as modalidades. Também mais? Sim, em todas mesmo. Não é bom subestimar a adversária, mas nós prometemos dar o nosso melhor mesmo para bem ganhar ou para levarmos a taça. Vencer, levar a taça para casa. A estratégia inicial é ganhar basicamente das equipas e estar em lei em primeiro. O nosso objetivo aqui é participar do campeonato e dar o nosso melhor para podermos ganhar. Qual é o objetivo? Vencer. Os adversários fortes que nós temos, pelo meu ponto de vista, é Luanda. O nosso objetivo é ganhar e levar a taça de novo para a cabina. Estamos com uma boa equipe e esperamos que o que nós queremos seja alcançado. O objetivo desse ano é de sermos campeões novamente como no ano passado. E qual as modalidades? Todas as modalidades, vôlei, basquete, atletismo e ginástica. O objetivo para este campeonato? Para ganhar. Para ganhar? Sim. Qual modalidade? Todas. A direção da prova falou a nossa reportagem sobre as nuances desta competição, inclusive sobre as inovações. A província do Ije, dado parabéns, engajou-se profundamente. Temos pessoal suficiente para auxiliar. Basta dizer que para estes jogos escolares, para além dos dirigentes das equipas, os treinadores, temos o apoio local. Cada município é padrinho de uma província. O padrinho está hospedado no mesmo local com os afilhados. O padrinho também tem a responsabilidade do reforço alimentar. Temos estado a receber dos padrinhos frutas e outros alimentos naturais para o reforço da alimentação dos seus afilhados. São os padrinhos que interagem permanentemente com a organização para dizer aquilo que se passa com cada província. Portanto, está a ser super fácil para nós esta organização e dizer que estamos expectantes que de facto esta organização vai superar as demais. Houve um engajamento total do governador provincial, da direção provincial de educação, dizer que temos tudo a andar como acima das nossas expectativas. O quartel-general desta compita é o Instituto Técnico Agrário do Negás, que de resto tem todas as condições como lavandaria, refeitório e demais. Cada delegação demonstrou sua satisfação por esta participação com as danças típicas da respectiva região. O que é o Instituto Técnico Agrário do Negócio Agrário do Negócio Agrário do Negócio Agrário? Como todos os bons guerreiros, não faltou o grito de bravura. Com as modalidades de futebol, handball, basquetebol, vôleibol, atletismo e ginástica, já decorrem os Jogos Nacionais Escolares na província do Is. TV Belas, juntos criamos a nossa história.